Olá galera, dia 30 de maio vai rolar uma super live do meu amigo Kim Marques comemorando seu aniversário, vai ser às 18 horas, transmitido no seu canal do YouTube e eu vou estar assistindo gente, vai ser uma live muito bacana e vai rolar muito sucesso, esse aqui vai estar no meio. Um abraço!